Quando é que você conhece de fato uma pessoa? Quando briga com ela ou quando a frustra gravemente? Até então não. Até então há como que uma lua de mel, onde todos somos mentirosos, farsantes e teatrais. Na hora em que somos feridos, nas nossas vaidades, nos nossos orgulhos, por qualquer razão nos chamam a atenção ou nos mandam embora, nós nos revelamos. O nosso caráter, que é a instância moral da personalidade, aparece. Volta e meia surge entre nós, no Brasil, em qualquer lugar, queixas, reclamações de famílias, de crianças, entre aspas, de meninas que tiveram suas imagens nuas, vazadas na internet. Quem é o vilão número um? Ah, é o namorado, o vagabundo, que até então era um bom rapaz, mas quando foi mandado embora, o namoro acabou, ele pega as fotos e as coloca na internet. É, mas antes disso, houve uma irresponsável, e eu não quero dizer o que eu estou pensando, que desnudou-se no quarto com porta fechada, diante de uma ebcâmara, e mostrou para o cara, e passou para ele, querendo conquistá-lo ainda mais, irresponsável, safada, e tudo mais que eu não posso dizer aqui e agora. E rebobinando esta fita, lá na origem, está o pai e a mãe. É como o tráfico de drogas. O traficante é o resultado da procura pelo produto. Ninguém oferece um produto no mercado se não houver demanda, procura, interessados, consumidores, educação. E para terminar, está surgindo agora uma nova forma de bullying nas escolas. Escolas particulares. As que menos educam. Sabe qual é? A professora de inglês diz em sala de aula, olha, é importante a minha aula, o inglês, porque depois vocês vão fazer intercâmbio, e aí... Só que na mesma sala de aula há inúmeras pessoinhas pobres que não vão fazer intercâmbio, e que por isso estão sendo agora já objeto de bullying. Tem cabimento? Esta professora tem que ser identificada. Ela sabe que eu estou falando dela. E tem que ser colocada no olho da rua. Ensina o inglês e não entra em questões que envolvem intercâmbio. Sabe por quê? Porque o intercâmbio, em 99,9% das vezes, sabe o que é? Sair para a gandaia. As gurias vão fazer o que não querem fazer aqui na frente do pai, da mãe. E os gurias vão fazer outras coisas. Tudo no intercâmbio. Ordinários, safados e pequenos sem vergonhas. Mas vocês são o resultado dos pais de vocês. E da professora que não devia ter nascido. Idiota!